Oi gente hoje eu vim fazer para vocês um hambúrguer caseiro na verdade é mais uma ideia do que fazer e mostrar que é muito simples fazer porque gente não é receita é só mistura tudo e é isso aí então eu vou usar aqui eu tô usando um colchão mole você pode usar qualquer carne e se for uma carne gorda melhor ainda se você tiver um pouco de bacon você pode triturar no mini processador e colocar no meio e botar um pouquinho de carne moída e aí você tritura tudo junto eu não tenho hoje mas eu já fiz assim e fica muito bom então a gente vai precisar de carne e dos temperos que você mais gostar eu vou utilizar cebola cortadinha salsinha e coentro que fica uma delícia alho cortadinho sal e vou usar também queijo esse queijo é mussarela comum e vou usar também chimichurri mas se você não quiser você não precisa usar outra coisa que a gente vai precisar é de alguma coisa redonda assim ó que a gente consiga fazer o formato do hambúrguer e papel filme para poder enrolar e guardar no congelador e aí gente é muito simples a gente vai misturar tudo outra coisa legal é que não precisa colocar muito sal na hora de fazer deixa para colocar só um pouquinho e aí na hora que você for colocar na frigideira você coloca depois que ele já tiver por cima assim que ele já tiver dourando entendeu ó 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 agora a gente vai colocar o sal eu vou colocar um tanto assim para essa quantidade que é mais ou menos 700 gramas de carne e o resto vou deixar para botar por cima um tanto assim no caso é uma colher de sopa arrasa eu vou dividir agora porque uma parte eu vou botar o queijo a outra parte eu não vou colocar devem existir mil maneiras de fazer eu faço dessa forma aí aí fica a ideia para vocês a gente bota o papel que foi aqui e aí você pode dar uma apertadinha para ele grudar e aí até que eu já fiz ó ó não precisa nem de forma se você não quiser a forma eu ia fazer assim ó ó a gente ia fazer assim ó ó a gente ia fazer assim ó ó a gente ia fazer assim ó e no próximo eu passo vamos lá E não, ele não despedaça, se você congelar, aí você vai congelar e ele vai ficar mais durinho, depois para utilizar você tira ele do congelador no dia anterior, deixa na geladeira e aí é só colocar na frigideira. Ficou assim. Agora eu vou acrescentar o queijo nesse resto. Ficou assim. Esse é o final. O certo é o que? Botar no congelador para ele dar uma afirmadinha e depois a gente fazer, mas eu já vou fazer agora. É legal vocês colocarem o bacon, se vocês tiverem, então dá uma trituradinha nele e bota junto com a carne, dá uma misturada que vai ficar ótimo. Ou pegar uma carne mais gorda, porque isso já vai dar liga no seu hambúrguer. Essa daqui eu não tinha visto, mas ela está bem limpa, bem magrinha, mas eu acho que vai dar certo de qualquer jeito. Você não precisa botar ovo, não precisa botar nada e fica uma delícia. Agora eu vou fazer, é só botar na frigideira e pronto. Tcharam! Gente, o segredo também é não deixar ficar muito passado. Você coloca, quando ele começar a ficar marronzinho do lado, você vira e aí quando ficar marronzinho total, pronto. É só desligar. E agora você pode acompanhar com uma salada diva, com vegetais na frigideira, com arroz de couve-flor ou brócolis, ou até mesmo com um macarrão de abobrinha. Todas essas receitas tem aqui no canal e vocês podem acessar na playlist que tem escrito receitas. E essa é uma ótima forma de você já ter uma comida já pré-preparada, porque é muito simples. É só você deixar no congelador. O dia que você quiser comer, é só você tirar um dia antes, botar na geladeira, ele vai descongelar. E aí é só jogar na frigideira e pronto. Em 5 minutinhos você já tem uma comida pronta. O Bruno calculou mais ou menos por cima e o custo todo dessa receita aqui deu em torno de 20 reais. Então a gente tem 6 grandes hambúrgueres, né? E por 20 reais. Ou seja, 3,30 cada um. Não dá pra você dizer que é caro fazer dieta ou difícil, porque foi super rápido fazer isso. E tá lá na geladeira pra quando você quiser. Agora eu vou experimentar, que eu já tô aqui, ó, com água na boca. Uh! No ponto, hein? Hum! Hum! Muito bom! É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um like aqui embaixo pra mim. Compartilhar com seus amigos. Me seguir nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.